Única peça na casa Escreve ele bem É x-soa, ué A cintura com pé É x-soa, ué A cintura com pé Yuya, Yuya, Yuya Yuya, Yuya, Yuya Yuya, Yuya, Yuya Yuya, Yuya, Yuya Ah, Badux, man Sou Abdel do Kudur Yuya Badux Única peça, turma dos trogas Cavamos nós O seu enterro não tem coveiro Não se preocupe Cavamos nós Quem não deixa comida no prato Não pode criar um cão Quem aprendeu a soletrar Não pode mudar explicação A meia caneca de água É melhor do que uma vazia Agora vão sentir a dor Porque acabou o efeito da anestesia Pra aqueles que dizem são cargos Eu não sou cargos, eu sou bateria Não deixo nada pra depois O bife que tu me mandaste Odeio no meu cão pra comer com arroz Aqui ninguém me leva Porque eu sou o elevatório O vírus da licantropia Que baixaram a mão do pensador Todo mundo quer ser cantor O galo car das cinco Mas ele não tem compositores Dizem que o Kuduru morreu E o abido passou aonde Dizem que nada cai do céu E a chuva vem guiando Todas mentes não são legíveis Eu sou incorrugível O que com o rujo incorrugível O que com o rujo incorrugível Mexe só o Aue A cintura com pé Mexe só o Aue A cintura com pé Tanta confusão Tipo tô no Congo Meninos tão a dar gás Deviam ser cão O jeito que eu mostrato os beats Parece somões enteados Os meus sonhos são mais tocados Que tomates estragados Eu já nem sei talentoso Não esforcei pra chamar atenção Mediopado que se dê lado Meu nome é fogo e dedicação Sou o leão dessa selva Pra caça não se assanha E meu tenho um osmonte Planícies e montanhas Quando apareço desaparece Até parece que tenho magia Pedinhos lá são rimas sujas Minha boca é lavandaria Suas respostas são fracas E pra questão vocês não irão Então baixo o meu sonho Tóquio, capital do Japão Vocês me prestam tanta atenção Quer ter atenção? Quer subir? Me coloco em tanta pressão Que a pressão quer fugir Sempre que cuspo sem fogo A quem diz na gregã do teu braça A minha cabeça eu não inclino Nem quando eu vou alugar uma casa A minha cabeça eu não inclino Nem quando eu vou alugar uma casa E chisou a ué A cintura com pé E chisou a ué A cintura com pé E tem um boneca E tem um boneca Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma